olá 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 teste teste 1212 bom dia boa tarde boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo embora para mais um demo com um jogo de 1988 pela title que eu tô vendo agora China Gate o portão da China vamos ver qual é esse jogo aqui bem a gente tem um periquito um porco e o macaco eu acho que eu vou no macaco se fosse deve ser aquele história de senhor só um goku a história do ele mais velho a gente quem queria ver o goku aí ó a historinha dela que legal é bastão mágico aí ó história de são goku é demais aí uma lenda eu não vou entrar em metro em questão de história que não mas é uma lenda chinesa de um rei macaco para lá parar a 60 na internet e ver vamos valer o jogo inventar um jogo do som goku vai não é parar de vir caboclo não é interessante embora eu achei tipo assim meio pequeno sabe pequeno assim poderia pressionar assim um pouco maior o que é isso aqui escureceu escureceu e apareceu um caboclo aqui grandão ai caramba soltou hadouken sobe desce só vai aí nossa filho de uma hum tá parecendo um banca velho desce como é que é que massa chega no novo voador é interessante passei o primeiro estágio o pessoal está meio baixo é um beating up acho que não é nem um beating up deixa eu ver se tem uma porta para ir tem esse seguinte ai ai sai de perto esses caras parada aqui você está numa sala parece uns negros para você bater tu senta a bicuda nos caras no caso aqui senta a paulada neles não é muito difícil o conceito do jogo acredito eu que vai chegar é lógico vai passando acho que as fases vai aparecendo uns caras mais foda para matar saca pera ai o que é isso aqui tem um time ali um time ali passando isso aqui é o time do cara do cara aparecer do chefão olha o chefão é o de matar esses caras né que eu sei que quando você termina de 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 detonar eles é aparece o chefão da fase é interessante 1988 cara eu tenho que dobrar essa torcida que foi muito interessante até o rei macaca aqui ou son goku que aparece aqui acho que é son goku gente eu estou falando burrada mas depois eu coloco na descrição ai eu estou pegando as paradinhas ali ai que lindo tem um botão de defesa não morre não morre não opa tem um especial aqui morreu eita sobe tv sobe 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 ai subiu que não que não não tem um pior que não tem como ver que eu mato ela desse jeitinho aqui ó humm as cor desce humm ferrei ferrei pera ai como assim pet start vou escolher o son goku gatinho ah acabei escolhendo o son goku quer dizer o rei macaco pera ai não filha humm danadinha pera ai pera ai pera ai pera ai vem não vem não vem não ó passei mais um estágio quase morrendo mas passei de novo caraca agora que eu vou para a segunda missão eu estava na primeira ainda galera vai com deus hahaha ficou do lado de fora deixa eu ir sozinho deixa eu ver vamos até lá o final para tirar a dúvida é demais é um estágio fixo humm que tem um uai isso é novo ai caramba ai caramba esperar vocês virem né sobe ai nossa senhora opa ah sobe mais não arrebentei não não é um rado cadê um kamehameha morri bem pessoal o jogo é esse aqui é interessante natinho vamos subir vamos subir para ver se a gente vai um pouco mais longe ah aqui é mais fácil né oh sobe pera ai muito despedida a galera aqui mas deixa eu ver aqui se sobe mais ai não sobe mais que isso não ai da hora velho e tem um time ali ó eu acho que deve ser o time quando o chefão aparece esqueci ai não jane humm me lasquei ai ai filho de uma elza enchei toma sai um pouquinho sai um pouquinho isso é um porco isso é um porco ai caramba sobe aqui não sobe aqui vem um de vocês sobe o outro toma toma toicinho esse foge velho que o chefão aparece ih velho esse aqui é grandão eita pera ai pera ai vamos no periquito vamos no periquito o pico pera ai nossa só porque ele veio um pouquinho não pera ai não posso nem triscar caralho caralho ladrão ah saquei não o que tem um botão que defende cara pera tá difícil não pera pera que não vem que vem que não tem não a magia que ele solta se você ae ae vou descer contigo parceiro acho que nunca ninguém fez isso né morreu bem pessoal esse foi mais um jogo até diferente diferente pra caramba notinha de 1 a 10 a vamos lá pelo ano uns 4 e meio beleza agora para a próxima